Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Mais um dia, atualizando informações do Inter aqui, como eu sempre digo pra vocês. Canal do Colar Repórter, vídeo novo sobre o Inter todos os dias. Informação, um pouquinho de opinião também. Então eu preciso que tu chegue já dando like, porque o YouTube quando tu dá um like, ele diz que tu gosta do conteúdo, então ele te avisa mais vezes quando tem conteúdo. Mesmo assim não é sempre, então por isso tu precisa ativar a notificação pra ficar por dentro quando entra vídeo novo. E se inscreva no canal, né? Estamos chegando a 40 mil inscritos, obrigado pela confiança de vocês. Então eu preciso que tu te inscreva aí, tá? Gente, vamos começar a trocar uma ideia então, porque ontem surgiu um rumor, né? A gente está vendo que o Jorge Jesus deve voltar pro Benfica, deve sair do Flamengo. E aí surgiu um rumor, né? Que o Cudê seria um dos planos do Flamengo. Gente, esqueçam isso, esqueçam. O Cudê é um cara que costuma cumprir contratos. Tanto é que o Inter tentou trazer ele ano passado, depois que demitiu o Odair, e ele disse que deu a palavra dele ao Racing, que ia até o final da temporada. E foi, até o final da temporada com o Racing, né? O Cudê tem dois anos de contrato. O vínculo dele vai até o final de 2021 ainda. E o que tudo indica vai cumprir, e se Deus quiser vai renovar esse contrato, né? Então, ontem eu estava vendo o canal do JB também, que falou sobre o assunto, e ele trouxe uma informação muito importante, que é sobre a multa recisória do Cudê. Ela gira em torno de 16 milhões de reais. Gente, isso pra uma multa recisória de um técnico é algo muito grande. Muito grande mesmo. Pra vocês terem uma noção, a multa que o Inter pagou pra tirar o Cudê do Racing, gira em torno de 1 milhão de dólares, 500 mil dólares, por aí, tá? O que na cotação atual dá aí cerca de 4, 5 milhões de reais, tá? Então, olha a diferença. 5 milhões pra tirar do Racing, 16 pra tirar do Inter. Então, é uma diferença muito grande. O Cudê tá super adaptado a Porto Alegre. É um cara que gosta daqui. Então, não tem isso. Também acho que o Flamengo nem viria atrás do Cudê agora, né? Virei atrás de outros técnicos. Já ouvi falar até no Maurício Pochettino, que foi demitido do Tottenham recentemente. Então, acho que não é o caminho, tá? Então, podem ficar tranquilos. O Cudê é do Inter, tá? Uma outra informação, gente, que eu queria falar com vocês, sobre o Guilherme Paredes. Mas calma, que ele não tá voltando. O Inter tá pra receber uma grana do Tajeres, da Argentina, que comprou o Guilherme Paredes. Cerca de 200, 250 mil dólares, né? O Inter comprou uma porcentagem do Paredes junto ao Curitiba. Estava emprestado aqui no ano passado. E o Tajeres comprou a parte do Inter, né? O negócio de 1 milhão de dólares aí, envolvendo o Curitiba também. Mas o Inter tem, então, cerca de 250 mil dólares pra receber do Guilherme Paredes. Então, é mais uma grana que vai entrar nesse molde de negócio que tem dado muito certo, né? O Inter, ao invés de só pagar pelo empréstimo, tem pago pelo empréstimo e comprado uma parcela dos jogadores. Foi assim com o Gustavo, que rendeu uma grana. Foi assim agora com o Paredes, que também rendeu uma grana. E outros jogadores que o Inter também comprou, mas que não foram negociados ainda. Tá? Então, o Paredes pode colocar uma grana no cofre do Inter. Pra fechar, gente, eu queria trocar uma ideia. Porque lembra que lá atrás eu trouxe pra vocês sobre o interesse do Milan no Bruno Fuchs. E o Milan contatou alguns analistas de desempenho aqui no Brasil pra falar sobre ele. Como é que é esse zagueiro? Joga como? Como é que sai jogando? Quais as referências? É parecido com quem? E o Milan gostou do que ouviu. Gostou muito. E tá com o Bruno Fuchs no radar. Só que o futebol tá parado, gente, no Brasil. Essencialmente falando do Inter, né? Porque tem alguns times brasileiros que estão jogando. O Milan só vai voltar a carga pelo Bruno Fuchs, como eu disse lá atrás pra vocês, quando tiver futebol. Porque é uma coisa o seguinte. Tu me deu um nome. Eu analisei o teu nome. Vi vídeos. Ouvi relatórios. Procurei coisas. Mas eu ver o que eu estou comprando é outra coisa. E o Milan quer ver o Bruno Fuchs em ação pelo Inter quando voltar ao futebol. E aí sim deve fazer uma investida. Até porque a janela deve ser ampliada no futebol europeu. Beleza, gente? Então, obrigado por assistir até aqui. Deixe o teu comentário. Tem boné na loja virtual. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem esse aqui do B da Libertadores. Tem esse aqui da Libertadores 2006. Tem esse aqui do Invictus 79. Tem também esse aqui do Mundial. E tem esse outro aqui também do Mundial 2006. E outros modelos também, tá? Beleza? Então dá uma passadinha. O link tá aqui na descrição. Todos custam R$ 49,90. Barbada, né? Valeu! Tchau! Tchau!